Não chores meu bem Não posso aceitar o seu amor Não quero que meu amigo Sopra por mim uma grande dor Você não sabe, você não entende Você ainda é jovem demais Você está ficando maluca Menina, você não sabe o que faz Não chores meu bem, não chores Enxugue o pranto e não chores por mim Se assim continuar Meu sofrimento não tem fim Cada gota dos seus olhos Que você deixa cair no chão Em meu peito é um punhal Ferindo bem fundo meu coração Você não sabe, você não entende Você ainda é jovem demais Você está ficando maluca Menina, você não sabe o que faz Você não sabe, você não entende Você ainda é jovem demais Você está ficando maluca Menina, você não sabe o que faz Você ainda é jovem demais Você ainda é jovem demais Você ainda é jovem demais Você ainda é jovem demais